Estando bem perto da fonte, sozinha estava a pensar Contemplando a bela roseira que ali começava a brotar E quando ouvi doci o mente, a virgem a me falar E eu com amor lhe disse, pertinho dela orar Contigo, oh mãe bendita, me leva ao teu bom Deus Quero, pois, presa o seu manto, da terra subir ao céu Alegria 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 Alegria